É, mano, vi de burro, olha. Vi de burro, vi de burro. Você quer bolacha creme crack? Eu gosto de bolacha creme crack. Olha, Leozinha, é bolacha guiçal. Muita solteira que eu sei. Isso é uma ofensa agora? E já estamos na parte 8. Curso. A série de vídeos de pessoas que pela cara você já vê que são inteligentes. E bora começar logo. Eu sou muita... Eu tenho cara inteligente, rapaziada. Óbvio. Óbvio. Eu gosto desse vídeo, não. Eu fico aqui, eu fico... Eu percebo que eu sou mais burro que muita gente. Tudo uma vez com o show dos burrão. Mas lá naquele antigão da mumia do Silvio Santos. O legal desse antigo era que às vezes tinha participações de famosos. Baiana! Ao contrário do novo que só tem essa gente esquisita e aleatória. Cara do Hélito. Já teve até com participação de políticos na única vez na história que político ganhou algum dinheiro de forma honesta. Que é uma coisa inédita já que são os bandos de... Tá logo! Pode não falar mal do político não, mano. Pode não, mano. Pode não. É complicado isso aí. Na época que o Maradona ainda era um craque e não um cracudo. Foi participar o Xande junto com a Carla Pérez. Baiana! Onde o cara não sabia responder perguntas que até a Carla Pérez responderia. Baiana! Agora vem você pra cá. Agora muita gente chama você de Xande e eu... O bom que o cara... Ele é novo. Mas a mesma cara de hoje, né? Véio. Invocado. Até hoje não sei qual é o seu nome completo. Você sabe qual é o seu nome completo? Alexandre, ué. Você esqueceu? Não sei. O meu nome completo é o Manuel Alexandre Oliveira da Silva. Mas você acha que o seu marido Xande, ele vai ganhar quanto nesse programa? Qual dessas é um tipo de mosca? Quase. Tipo de mosca. Tá dando risada a Carla Pérez, por quê? Também queria saber. Tá rindo sendo... Fuma uma coé. O que ela não sabe nem sua letra. Letra I. Temos letra I, meninas? E de escola, é isso, Rita? Não. Qual? Ah, é porra. É porra. É de escola. É suja rindo do mal lavado. Vou dizer nada não, porque eu erraria essas porra também, mano. Eu sou aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas na hora que precisa eu esqueço. Eu vou pedir placas. Você vai pedir placas? Ah, pelo amor de Deus. Peguem as placas. Eles acham que é parejeira. Oxi, o Eminem tava ali, o Eminem. E você, o que é que acha? De Deus. Peguem as placas. Ó o Rodriguinho ali. Eles acham que é parejeira. E você, o que é que acha? Eu também tava... Eu tava em dúvida se era a 4 ou a 1. Ah. Aham. Tava, tava. Aham. Salva. Que porra é salva? Não sei nem o que é. Salvatore? Cara, esse cara tá em todo canto. Aham. Sim. Qual é a cor do piche? O que? É preto, é preto. A cor... É preto, mano. É preto. A cor do piche é preta. Agora sim, uma pergunta de demente. Que ele com certeza saberá a resposta. A cor do piche é preto. É marrom. Ah, eu não acredito. Eu vou com os universitários perguntar qual é a cor do piche. Ok. Ah, vai cagar no mato. Mas ele também não é obrigado a saber as respostas de tudo. Perfeito, é verdade, é verdade. Por mais que qualquer débil sabe o que é uma mosca varejeira. Eu vou pedir placas. Mas pros universitários não tem desculpa. Rapaz, pior que universitário... Eu ia falar, mano, esses cabos são universitários. Vou nem falar não, não, não. Porque eu estudava com pessoas de 18 anos e pessoas de 60. Não é o triângulo que tem todos os lados diferentes. É o triângulo equilátero. É o isósceles. Isso sim é uma pergunta de segunda série. É o isósceles, é o triângulo escaleno, é o triângulo trapézio. E agora... É o alternador, se é o escaleno, é o isósceles, irmão. É o isósceles, irmão. Tá me viajando? Você tá fazendo... Matemática não é com eu, não. Que curso, Paulo Lá? Ciências contáveis. Você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Mas que tá, porra. Ele faz ciências contáveis, ele não faz geometria? Opção 4, trapézio. Ah, é foda. Você vai ser economista. E você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados... Economista. Só faz conta. ...diferentes? O número 4, trapézio. Ah, manda a p*** que eu pariu. Você lembra dessa aula de geometria? Qual o triângulo que tem todos os lados diferentes? Minha opção 4, trapézio. Aí é foda, barulho. O trapézio, ele é assim e assim. E ele tem a pontinha curta. A ideia... Ih, é muito feio, trapézio. Fora que o trapézio nem triângulo é, né, pô? Aí é foda. Aí é foda. Meu Deus, até o japa pinto de azeitona respondeu errado. Eu confio. O único ali que não era um triângulo. Valeu. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? Aí eu escalendo. E qual é que você faz? O exocelé quando tem dois lados igual, né? O velho tomou... No meio do rabo enrugado e os universitários do... Aí eu também fiz universidade, mano. Aí, ó. Lembro não, mano. Lembro não. Tu é doido, né? Essas coisas aí o cabo esquece. É aquilo, pô. Tipo... Essas questões de... Exemplo, se o professor hoje em dia dá aula pra você... Toda vez que ele vai dar aula pra você... Ele precisa dar uma repassada no conteúdo, pô. Porque não lembra, não. A não ser que seja um conteúdo muito legal. Exemplo. Evolução. É um conteúdo que eu gosto muito e eu sei explicar muito bem. Tudo rindo dele. Desgraçado. E a coisa não melhorou muito de lá pra cá, não. Nem no show do Milhão com o fanfarrão do Celso Portioli. Muito bem. Você conhece a Carla Pérez? De novo? Ela não parece irmã da Carla Pérez? Oxi. Olha lá, irmã da Carla Pérez. Ah, claro, parece sim. Talvez depois da exumação. Qual foi a arma de fogo individual mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Eu vou pedir a ajuda dos meus... É um mosquete, é um mosquete, eu acho. Meus universitários. É o Cleidson de Freitas. Tudo bem, Cleidson? Ótimo. Você sabe alguma coisa sobre isso, não? Não sei muito, mas eu fiquei em dúvida entre duas, mas eu acredito que seja a alternativa número quatro, espingarda. O mosquete não é aquele que você bota pólvora, empurrava com um negócio e atirava, pá. Espinga, você é burro. Estou em dúvida entre a um revólver e a quatro espingarda, mas eu acredito que seja a um revólver. Bicha burro. Iria na alternativa... Aí que tá, mano. Eu nem nasci nos Estados Unidos, deu. ...eva dois, mosquete. Agora, você entendeu bem, né? O revólver é aquele pá, pá, revolvinho. O fuzil é pá, pá, pá. E a espingarda, sei lá. Clec, clec, tá. Eu vou na alternativa dois, mosquete. Certa resposta! Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Quem cantava... Aí que é foda, mano. ...a música de aberto. Eu lembro que no último eu fiquei defendendo a galera que errava uns aí, a galera falando... Mas aí também, Leozinho, tu também é burro. Porra, mas aí é foda também, mano. ...a abertura do jornalístico fantástico em sua estreia. Posso saber a opinião da minha? Eu sei lá, porra. Aí, ó. Quem é essa pergunta é burro. Quem é que cantava, rapaziada? A abertura do Fantástico. Põe ela... Estudo todo isso aí na faculdade. Ela não pode opinar, assim, ó. Qual é a resposta? Ela pode dizer se você para ou continua. É isso que você quer saber? Isso. Eu pararia. Chegou até aqui, eu vou arriscar um galcócio. Não! Aê, porra, isso! Por que esse maluco pediu a porra da opinião da irmã dele se ele não ia catar? A mulher vai arrancar os bagos dele com os dentes. Ah, era a esposa? Ele falou pra mulher e falou... Ei, tu acha que eu deveria fazer o quê? A mulher, pare. E ele, eu vou parar, não. ...antes quando chegarem em casa. Seu filho da porra! Meu cachorro tá comendo minha meia, mano. Solta minha meia, mano. Solta minha meia aí! Solta minha meia! Virei meu sapato também! O sapato já não tá prestando pra merda nenhuma. O cachorro fica mastigando o sapato, mano. Porra, é isso? O dia de São Valentim, comemorado em vários países... É o dia do namorado. ...no dia 14 de fevereiro. Corresponde a que data no Brasil? Pô, todo mundo sabe que o dia de São Valentim é o dia dos namorados. Eu tenho dúvida se todo mundo sabe, mas não vou falar nada, não. Eu vou pedir ajuda às cartas. As cartas. Tem que tirar o quê? Tem que tirar o...? Pelo menos... Eu só lembro de sair por causa do Chávez lá. Tem um episódio lá que é o dia de São Valentim. Você tem que ir fazer cartinha pra entregar pro amiguinho que gostava. Dois. Pelo menos dois. Então, quer dizer que dois ali você já eliminou, não é isso? Opa, dois! Agora nós temos dia dos namorados e dia de finais. Aí é foda. Diz de finais. Deve ser alguma espécie de demência. Eu posso perguntar? Ai, meu Deus. Vou pular, é melhor. Vai pular? Vou pular. Meu Deus, meu Deus. Pulou! Que? Aí, porra, aí é foda. É só sabeu! Aí é foda. Mano, essa cartinha de pular é muito feia. Olha o pô, de um sapo 3D. Horrível. Quero saber agora, o tênis de mesa é popularmente conhecido como... Pênis. Corrido. Um, raquetada. Dois, pingue, plombo. Três, pinga, pinga. Quatro, três, quash. Porra, aí é foda. Aí é foda, dona Joelma, mano. Aí é foda, dona Joelma. Posso pedir ajuda a eles? Pra eles? Não. Eles você já usou. Já, agora eu uso. Você pode pedir. Pode pedir cartas também. Pode ser cartas. Pode ser cartas? Pior que o povo participa não sabe nem o que porra aí tá fazendo. Ele não sabe nem como é que joga, né? Você tem alguma dúvida? Entre as respostas, não. Se ela forçar mais, vai acabar tendo um aneurisma. Eu vou no dois, Celso. Elimina as cartas. Vai no dois. Eu vou no dois. Vai. Ah, ela desistiu das cartas. Vai no dois do pingue-pongue. Sete o que Deus quiser. Ai, Jesus. Vamos nas tracas? Eu dei o carro. Jesus do céu. Ah, o pingue-pongue. O que Deus quiser. É uma certa resposta, Joelma. A mamãe tá indo bem, não é verdade? É verdade. É a Alessandra. Tá a pena, tá? A Alessandra, o que você faz, Jonasco? Eu? Eu sou... Artista circense. Não. Sim. Mesmo para ti, planta, parece na Globo SBT em programas de perguntas. Alessandra Nunes em cada dois programas tentando se tornar milionária. Ela conseguiu ficar milionária em algum? Sim. Mentiraça. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? Celso, eu vou pedir a ajuda da... Essa pergunta tá feita errada, mano. As placas. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? Não, acho que é isso mesmo. Cássico. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós temos... É porque... Quais são os quatro tipos básicos? E você falou como se tivesse avançado. Se tivesse avançado, se avançado é foda. Um, dois, 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 três, dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete, dois, oito, dois, nove, dois. E só o Danilo que acha que é o três. Burro. Danilo. A, B, O e B, O. Caralho, Danilo, tu é burro. Burro. Qual religião foi criada na Índia no século VI antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama? Eu sei lá, porra. Vou pedir a ajuda dos universitários. Qual religião foi criada na Índia? Ah... Que é Índia, né? Aí é foda, pô. O hinduísmo não foi na Índia, não? Aí eu vou pesquisar. Ah... Rapaziada. Foi o budismo? Mas aí é complicado, mano. Você sabia que o nome do Buda era Siddhartha Gautama? Eu não sabia isso. Dos universitários. Muito bem, né? Eu acredito que seja hinduísmo. Eu chutaria hinduísmo também, que foi criado na Índia também. A alternativa é três. Hinduísmo. É chutando ou sabendo? Aí é foda. Sabendo. Sabendo. Acredito que seja hinduísmo. Hinduísmo. Vou pular. Você vai pular? Vou. Vai estar elegendo, vai estar elegendo. Olha, vem pra eles. E fala agora, eu vou pular. Eu vou pular, tô com medo. Ninguém acredita em vocês. Segundo o livro dos recordes, com quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo? O cachorro mais velho do mundo. O cachorro mais velho do mundo. O cachorro mais velho do mundo. E o cachorro mais velho do mundo que faleceu com 31 anos. Vou pedir ajuda das cartas. Ah, porra. O cachorro viveu, hein? Ajuda das cartas. E torcer pra tirar um três. Você vai tirar um três. Dois! César, eu vou chutar na dois. Vinte. Eu não entendo que a pessoa é burra de errar quando você viveu a porra de um cachorro. A porra do cachorro é foda. Sete anos. Ai! Na história de hoje, a Alessandra estava procurando um caminho rápido. Um caminho para a riqueza e o poder. Talvez você conheça a gente assim. Sempre a procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Pega o nome da Globo agora, eu queria ver. Não seja igual a ela que tomou no rabo gordo. Não seja um vagabundo e inútil. E arrume um trabalho. Até a próxima. Um outro programa. Tomei uma lição de moral aqui do nada, mano. Estava aqui em casa de boa. O tema que sempre tem umas respostas de dar vergonha são nos concursos de missas. Concursos esses que são igualzinho a firme nacional. Mano, começou a aparecer muito, tipo... Teve... E elas respondem o que elas quiserem. Elas nunca respondem a porra da pergunta que é perguntada, mano. Eu vi um que dizia assim. Mano, você é... Como ela era o quê, mano? Ela era psiquiatra. Não era psiquiatra, não era outro nome. Terapeuta. Você, como terapeuta. O que é que terapeuta tem a ver com desfile? O que é que você poderia nos dizer? Aí ela... Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Bom, eu só queria dizer que ser modelo é sobre ser linda e ser muito... Você precisa de muito esforço pra continuar linda. Aí pronto. Aí você fica... Chegue. Tem a ver com a porra da pergunta. Ninguém assiste. Se você fosse eleita a nova presidente do Brasil, qual seria a sua primeira medida? Mas perguntar ego também, mano. Eu ia roubar um monte e botar um monte de dinheiro no meu bolso. Se eu fosse eleita a presidente do Brasil, a minha primeira iniciativa seria investir nas escolas, porque eu acho que a gente ainda tá muito precário. Muito obrigada. Bravo, bravo, bravíssimo bravo. Respondeu bom até. Nós vivemos um momento onde ser magro é muito apreciado. Você conviveria bem não sendo magra? Ué, que porra de perguntar isso aí, mano. Se eu fosse gorda, eu emagrecia. Muita boa noite. Com certeza, porque eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importa é o que a gente tem dentro. O realmente, o coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos segurar o bravo. Eu queria saber que... Eu emagreço de novo, meu compadre. Não dá nada, não. É fácil. Que tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial, alguma coisa diferenciada? Que pergunta merda da bexiga. Que porra, que essa pergunta tem a ver? Pode escrever a peça na hora? Você gosta de ficar pelada? Só de caixinha? O tipo de roupa que eu gosto de usar, eu sou uma pessoa bem ousada. Olha lá, e ela é safada mesmo. Eu gosto de todos os tipos. A cara do véi, safado. O tipo de roupa, eu acho que tem que ser o que ficar melhor. Tem, mas... Porra. Você usa que tipo de roupa? Eu uso roupa. Porra. Muito fora. Tá ótimo. Obrigado. Olha, eu queria saber o seguinte. Com tanta maluquice acontecendo no mundo, hoje, eu queria saber o que você acha mais engraçado que está acontecendo no planeta. O que eu acho mais engraçado é ser pai e mãe de Miss. Porque a forma de como eles se comportam, eles ficam preocupados e toda hora mandam arrumar alguma coisa. E é muito engraçado isso. O que eu estou vendo, mano? Mas o prêmio vai para essa jagunça aqui que se embananou mais que a flor de lis para provar a sua inocência. Como e por que o Papa João Paulo II ajudou a mudar o mundo? Mano, olha a porra da perra. E eu sei, porra. Na minha opinião, o Papa João Paulo II, ele foi responsável, ele é um líder, um líder religioso. Ah, muito obrigado. Eu nem sabia, não. Eu achei que ele era pedreiro. Responsável pela população mundial. Hum, óbvio, óbvio. E o Papa, ele contribuiu para... Porra, mas vai tomar no cu a pergunta que tu fez, porra. Para melhorar o... Nos dias atuais, é porque a Fernanda dormiu. Nos dias atuais, o povo não sabe o que Jesus fez. Imagina, imagina o Papa. Eu sei lá quem porra é esse Papa. Você nem quer esse Papa. O Papa João Paulo II, ele é um líder religioso. A população... Papo, papo crianças. Mundial. A todos no mundo. Obrigada. Obrigada, meu Papa. Ah, meu Deus. Aí chega a outra. Que tipo de roupa tu usa? Ah, é foda. Não entendi cacete nenhum. Só lembro daquele episódio de Family Guy, mano. Deixa eu ver se eu achei esse corte. Ah, mano. Eu só achei inglês, não achei dublado. Mrs. Griffin, o que você planeja fazer sobre o crime em nossa cidade? A lote. Pra quem não entendeu, é só o cara... É... Lois. Acho que é Lois. Lois. O que você pretende fazer para... O crime contra a cidade? Aí ela fala. Bastante. Aí a galera só bate palma. Claro que teríamos aquele trecho final do Mega Sem e do Broxidão do Ratinho. Isso aqui sim é o mais puro suco da burrice. Animal. Leão. Pequenininho. Formiga. Pintado. Pandão. Móvel. Mesa. Dormir. Cama. Mano, mas... Ah, diminutivo de cama. Diminutivo. Não, dá pra acertar. Perço. Aí é foda. Padre. Isso. Mulher do padre. Mulher. Padre. É... Cabelo. Careca. Nariz. Sobrancelha. Morena. Mulata. Eu. Gostosa. Cama. 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 Isso, mano. Porra. Essa. Oceano. Mar. Nome. Água. Essa manhã não ia acessar nunca sair, mano. Ih. Anal. Zona. Bebê. É égua, mano. É cachorro. Seis. Tinha. Mano. Vamos começar aqui. Atenção. Quantos quilos tem uma tonelada? Bastante. Mil. Bastante. Tonelada. Ela não tá errada, não. Em qual estado foi proclamado a independência do Brasil? Tá de bom. Eu sei não, mano. Em qual estado foi proclamado? Foi Brasília, não foi Brasília? Tréssia. Qual a marcha que utilizamos pra fazer o carro andar pat... Mas Brasília nem existia naquele tempo. Sei lá, mano. Trás. Freio. Ah, é. Qual a cor do cartão que o hábito usa pra expulsar o jogador? Verde. Em que polo fica a Antártica? No Norte. Eu também não sabia dizer não. Geografia, eu sou uma cebozeira. Ave Maria bota o ovo de pinguim. O pinguim. Galinha. Aí é foda. O sampa é típico de que país? Alemanha. Que metal é... Alemanha sambista. É extraído de uma ilha, de uma mina de ouro. Prata. O sushi é originário de qual país? São Paulo. É, moça. São Paulo é um país. Em que ano foi proclamado a independência do Brasil? Sei não, mas foi primeiro de alguma coisa. Primeiro de setembro. Primeiro de setembro. Sete de setembro. As margens do Rio Ipiranga. Olha, Leozinho. Não faço ideia. Você não vai saber. Daí, 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 nove? Se eu tenho doze anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade. Quantos anos ela tem? Dezesseis. Não. Qual o plural de guarda-sol? Guarda-chuva. Eu também não atentei, não. Na minha cabeça vem guarda-chuva também. Mais que um guarda-sol agora, como é que tá? Guarda dois. Tá. Não, agora aí é foda. Quantos gramas tem um quilo? Dezoito. Deze. Qual a ave que bota ovo de codorna? A ave que bota ovo de codorna? Quantos jogadores formam uma dupla no jogo de... Aí é foda, pô. Oxe, é sêmen? É, mas a galera vai lá só pra ser humilhada mesmo, né, bicho? Devia ter caído em ácido na cabeça dela. Bom, se deram uma risadinha, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Já deixou, já deixou, já. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar o canal e meus filhos peludos é só mandar uma esmola nesse símbolo na tela. Tudo virará ração e petisco e eventualmente um cocô para eu catar. E também tem as camisas do canal para você usar como pijama. A lojinha estará nos... Comentários. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Até. Foi bom, gostei. Tchau, tchau.